Oi. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Agradecendo a Deus por todo o cuidado que ele fez com a gente, por tudo que ele faz com nós. Vamos agradecer a Deus pela nossa saúde, né? Pela saúde da nossa família. Então, vamos agora cantar a nossa musiquinha da oração. Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui e essa. Vou juntar os meus dedinhos. Pra fazer uma oração. Papai do céu. Muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança. Educada, obediente, inteligente, irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amiguinhos. Bom dia, amiguinhos. Como vai? A nossa vida de Deus. Para o impossível. Para sempre. Bom dia, amiguinhos. Hoje é o primeiro dia do mês de junho. Dia 1, seu amiguinhos. Seu amiguinhos sai. Vai chegar. Vai chegar. Dia 1, né? Hoje. É, eu estou dando a minha ir para a costela. Pode me chamar. Eu ligo agora, está direto. Nós estamos direto. Já está no mês de junho. E aí, ontem, nós demos tchau para o mês de maio. E hoje, né? Nós vamos dar as boas-vindas para o mês de junho, né? Isso. Que ele seja bem-vindo. Que seja um mês abençoado, né? Vai chegar seu aniversário. Isso. Então, hoje é dia 1 de junho de 2021. Ontem, então, foi segunda-feira. Hoje é? Terça-feira. Terça-feira. Hoje é? Terça-feira. 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 Com as coisas bonitas, Jesus fez. Ouvi, dó, ré, mi, pá. Pá, pá, pá. Dó, ré, dó, ré. Ré, 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 dó. Só com mim. Vi, vi, dó, ré, mi, pá. Pá, pá, pá. Muito bem. Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia, Luísa Faltz. 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 Vamos agora fazer a nossa chamadinha. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Luísa Faltz. Lara. Lara. Lá do fundo do mar, a canoa virou. Vamos deixar ela virar. Foi por causa do... Gregory. Gregory. Gregory, que não... Bom dia, Luísa Faltz. Que não soube remar, se eu fosse um peixinho, soubesse nadar. Eu tirava o Caleb lá do meio do mar. A canoa virou, vou deixar ela virar. Por causa da... Manoela que não soube remar, se eu fosse um peixinho, soubesse nadar. Eu tirava a canoa que sofria lá do fundo do mar. A canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa do... Felipe. Felipe, que não soube remar, se eu fosse um peixinho, Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar. Eu tirava o... Bernardo. Bernardo lá do fundo do mar. A canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa da... Maria Fernanda. Que não soube remar, se eu fosse um peixinho, soubesse nadar. Eu tirava o... João Vitor lá do fundo do mar. A canoa virou, vou deixar ela virar. A canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa do... Bichas que não soube remar, se eu fosse um peixinho, soubesse nadar. Que não soube remar, se eu fosse um peixinho, soubesse nadar. Eu tirava a... A canoa virou, vou deixar ela virar. A canoa virou, vou deixar ela virar. Que não soube remar, se eu fosse um peixinho, soubesse nadar. Eu tirava... Luísa pra... Luísa pra... Isso, Luísa pra o xis lado, o fundo do mar. Muito bem. Vamos contar quantos amiguinhos estão participando da nossa aula hoje. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Doze, treze, quatorze, 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 quatorze. Vamos lá, vai ter quatorze e quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, 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 quatorze. Doeu a mão? Doeu a mão? Doeu a mão. Doeu a mão. Vocês têm novidade pra cantar? Eu sei. Não vamos ouvir pra cantar. Não precisa gritar. Vamos lá. Pode falar, Luísa Paz. Quatorze, 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 quatorze. Que beleza, hein? Falar. Que legal. Que legal. João Vitor, quer falar? Fala, Bernardo. Meu dente caiu hoje. Que beleza, Bê. Tá de chaneirinho. Deixa eu ver. Que legal, Bernardo. Tá de chaneirinho. Tá com ele aí na mão? Olha. Que legal, Bê. Tá crescendo. Pode falar, Luísa Paz. A Jade, pra ver que eu tenho uma cachorrinha. Ela não morre. Você levou no veterinário? É hoje que eu vou levar. Ah, sim. Vai ficar tudo bem, né? Aham. Tá bom. Sofia, quer falar? Não. Não. Mais alguém? Fala. Quer não? Oi, Sofia. Oi, Sofia. Eu fui buscar a Simone. Você vai buscar? Eu já busquei. Aham. Que legal, hein? A culpa é sua, Simone. Então, vamos lá. Mais alguém? Helena, quer contar? Eu? 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 Pode falar, Greg. Ah, já sarou? Tá sarando? Ah, então tá bom. Mas vai ficar joia também. Vai sim. Vai sim, né? Então vamos lá. Lucas, quer falar, Lucas? Tá pegando meu aniversário. Eba! Que legal, hein? Tem bastante aniversário chegando, né? Então vamos começar falando, né? Essa semana nós estamos falando sobre o que mesmo? Do encolhamento da terra. Do meio? Ambiente! Do meio ambiente. Então nós estamos vendo que a gente tem que cuidar do meio ambiente. A tia Tatá trouxe. O que que parece? A terra! Toda terra! Parece a terra! E o que que a gente pode fazer pra essa terra ficar, ó... Sim! Feliz! Sim! Que que a gente pode fazer? Então vamos falar onde cada vez, ó... Eu primeiro! Eu primeiro! Todo mundo! A gente vai trabalhar com todos os seus amigos. Pode falar, tá? Cuidado dos bichinhos! Cuidado dos bichinhos, desanimais... Pode falar, hein? Cuidado dos bichinhos! Cuidado dos bichinhos, desanimais... Muito bem! Pode falar, cara! E aí? Ah, tá! Pode falar, hein, né? Pode falar! É... Não podem jogar mal... Eles não podem botar lixo no mar da natureza... Não podem fazer... Não podem cortar as árvores... Não podem cortar as bramas... Muito bem! Quem mais quer falar, Sofia? Eu! Eu! Espero que vai te ajudar a pedir vocês! Acho que a sua filha tá falando, mas tá fechada! Não pode... Não... Não pode... É... Cortar... É... Naturezas! Isso! Não pode, né? Não pode... Não pode... Ok, Sofia? Ok, Sofia? Pode falar, cara! Não jogar o bicho no mar! Isso! Não jogar o bicho no mar! Pode falar, João Vila! Não! Pera aí, ó! Vai chegar de sua vez! Vamos ouvir o João Vila! Não cortar as árvores! Não cortar as árvores! Não cortar as árvores! Muito bem! Sim! Mais alguém? Fala, Greta! Eu! Pode falar! A gente vai ficar te ouvindo! E aí, tá certo? Pode fazer isso! Não! Isso! Os animais... Sem problemas de idade! Então, ó! A atitude que a gente pode ter... A Lu está buscando, né? Não! É a questão disso! É! Só um minutinho, amigos! Bom... A gente vai ficar te ouvindo! A gente vai estar lá, Mari! Vamos ouvir Maria Fernanda, Manu Amanhã é a manifestação do meu povo Legal E o que a gente pode fazer Para o planeta ficar feliz Com essa carinha Não pode jogar Lixo no rio Muito bem Você manda um abraço Para o vovô, tá bom? Não pode colocar fogo na montanha Isso mesmo Não pode colocar fogo na lata Se tudo o que vocês falaram A gente fizer O nosso planeta terra vai ficar sempre Três Três Se a gente cumprir Não cortar as árvores Não colocar fogo Para a gente ficar feliz O que vocês fizeram? Se não tem que cuidar dos ativos O que você fizeram? O que você tem? 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 muitas coisas que a gente faz que o planeta fica triste, que a gente faz, não, que a gente já está aprendendo e a gente não vai fazer mas tem ser humano que faz coisas que não agradam, né o nosso planeta quem joga lixo no rio, quem joga lixo no chão oi, Mário meu pai não está ali na mão, ela está fazendo lá tem que voltar não tem problema não tem problema tem ser humano, né que desmata, né faz desmarramento, não é legal e aí o 40 anos fica muito triste meu e também amigos quando a gente cuida, né do nosso lixinho separa o nosso lixo tem material que é reciclável que a gente pode usar novamente fazer uma outra coisa tipo a garrafa que vocês trouxeram oi, Mário pode falar oi, Mário pode falar fala lá um dia quando eu era pequeno eu fiz um lixinho é um lixinho de corda que eu fiz então pra ajudar a cuidar do meio ambiente existe um os chamados que são os três R's da sustentabilidade três R's três R's porque ó é reduzir reduzir começa com R reutilizar começa com R também e reciclar quanto R's tem aqui no quadro? três R's três R's reduzir reutilizar e reciclar reduzir reduzir a quantidade de coisas que são jogadas fora sem necessidade reutilizar às vezes a gente acha que não dá mais às vezes não dá mais pra gente mas dá pra outra pessoa e reciclar que pode ser com garrafa pet coisas de plástico com papel com metal e aí depois nós vamos ver na próxima aula as bicheirinhas cada local certo pra jogar cada tipo de lixo tá bom? papelão isso papelão tudo tem local certo pra jogar e nós falamos das plantas também né? das plantas das plantas vimos as árvores frutíferas que dão frutinhas gostosas pra gente comer né? pra ter vitamina no nosso para a gente ficar forte crescer saudável então vamos ver se a gente lembra as partes das plantas faz com o mesmo raiz raiz folha 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 o que mais? fruto fruto tronco tronco muito bem ó raiz flor muito bem fruto tronco raiz tá faltando raiz a raiz a gente falou as folhas eu falei já e aí falo folhas a tia não ouviu muito bem e o que que a gente coloca lá na tela pra poder gerar essa nova planta? semente água muito bem semente água água pra cuidar preciso de um pouco de sol sol terra terrinha boa senão não dá pra plantar luz luz muito muito velho muito velho preciso de luz amanhã amanhã eu vou te mostrar meu dia eu sou tá então amigos nós vamos agora fazer a primeira atividade no livro podem pegar o livro sobre as flores na página cinquenta e um número cinco e número um ô tia é cinquenta e um isso é cinquenta é cinquenta nossa tem mães que são é o cinquenta tem mães que são percinhas de árvores nossa é de árvores é meio ambiente é meio ambiente que são antea o um a E aí 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 Hello, good morning, tudo bem? Nós vamos hoje começar a estudar os cômodos da casa, tá bom? Então, no inglês nós chamamos parts of the house, partes da casa, mas também nós podemos chamar de house rooms, ok? House rooms. Hoje é o quarto e a garagem. Isso. O quarto e a garagem. Todo mundo tem quartinho aqui? Tem, né? O que que tem no nosso bedroom? Bedroom é o quarto. Tem quarto. Então, vamos ver o que que tem no nosso bedroom? Olha aqui, a tia tem uma figura do bedroom. É o quarto da sala, brinquedos. Tem brinquedos. Isso mesmo. Tem quarto. Tem abajur. Tem abajur. Guarda-roupa. Guarda-roupa. Mas o que que tem? Ó, tem uma figura que linda. Olha que quarto ruim. Bedroom. Tem quadro. Quadro. Onde vocês dormem? Ah, então tem cama no pé. Qual é o seu nome? Eu tenho dois quartos. O quarto da minha mãe e o quarto de mim. Ah, o Felipe tem o quarto dele e tem o quarto da mãe dele. Ah, tem televisão. No quarto do Felipe tem televisão, viu? Tem? Ô, tia. Oi, tia, Raquel. Oi, tia, Raquel. Ó, que chique. A Sofia também tem. Deixa eu ver. Mas quem tem? Oi? Eu já tava na minha mãe. Oi. Eu tenho vídeo. Ó, que legal. E a Helena? A Helena tem bedroom aí? Sim. Tem um bedroom, não tem, a Helena? Eu tenho um neco. Não tem vídeo. Não tem vídeo, ok? Ah, meu irmão. Eu tenho vários netos. Tem que falar um local. É tudo aí. Agora, ó, o outro lugar. Oi? Eu não tenho. Mas eu não tenho. Eu não tenho a porta. Mas eu não tenho só. Eu não tenho a porta. Eu não tenho a porta. Eu não tenho a porta. É. Ah, não tem problema, né? Mas você tem a sua caminha, não é? Agora, olha só. Então, vamos falar com a tia? Olha pra mim, ó. Bedroom. Fala comigo. Bedroom. 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 Isso. Bedroom. Ó, vou tirar a minha massa só pra vocês verem como se fala, ó. Bedroom. Bedroom. Então, bedroom é o quarto. Tá? Então, hoje o primeiro cômodo da casa que nós vamos aprender é bedroom. Bedroom. Ok? Vou colocar aqui. Bedroom. No bedroom nós temos. Vocês falaram que nós temos no bedroom. cama, roupa, guarda-roupa, brinquedo, abajur, quadro, cômoda, olha quanta coisa tem no bedroom. Cortina. Janela. Janela. Mas você vai sentir frio, tá? Deixa eu ver. Tem outra luz por baixo? Não pode. Bora. Tapete. Tira o... Isso. Tapete. A Manuela falou tapete, né? Você tem outra por baixo? Não. Aí não pode. Ela tem de mão comprida. Agora, o outro lugar da casa que nós guardamos, o papai guarda, né? Ou a mamãe, quem é mamãe dirige, né? Guarda. Ó. Aqui. Aqui eu tenho um ônibus. Aqui é a garagem do ônibus, olha. Eu tenho um ônibus. Né? Ó. Tá vendo? Eu tenho um ônibus. Oi. Tem... Ó. Caleb tem um caro e tem não. Tieta. Tieta tem uma... Tieta tem dois carros. O meu é c Ale. É. Tieta. Então, olha só, tem? Ó, o Gregorio falou que também tem garagem. Então, aqui, ó, olha aqui. Tem, Felipe? Ah, tá. Qual é a cor do carro da mamãe? É fresco. E o carro do papai é branco. É branco, viu? O Felipe falou que na garagem da casa dele tem dois carros. O carro da mamãe e o carro do papai. Né? Aqui vocês estão vendo a garagem do bus. Então, o bus, ele está indo ficar guardadinho na garagem. Né? Na garagem. Mas na atividade de vocês, tem uma gauge que é do car. Do car, né? O que nós podemos colocar na gauge? Vamos ver o que nós podemos colocar na gauge. Moto. Carro. Carro. Bicicleta. Bicicleta. Velotron. Patinete. Patinete. Caixa de ferramenta. Patinete. Patinete. Fala, Grébora. O que que é? Patinete. 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 Ó, patins. Bicicleta. Bicicleta. Muito velho. Bébora. Isso mesmo, Bernardo. Ah, legal. Um de cada vez. Espera aí, senão a gente não vai ouvir. Espera aí. Fala, Luí. Ah, agora trocou, né? Ó, legal. E o Grébora? Fala, Grébora. Ah, o Grébora tem velotron. Ah, o Grébora tem velotron. Ah, e a Manuela? Agora é a Manuela. Vai falar. Fala, Manuela. Você tem a bicicleta? Você coloca... Onde que você guarda a sua bairro? Na casa da mamãe. Ah, na casa da mamãe. Então, vamos lá. Deixa eu te mostrar a figura. Sim. Aqui. Vamos falar comigo? Sim. Quem é esse daqui? Qual é esse cômodo da casa? Bedrum. 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 E aqui? Geirig. 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 Que é a garagem. Garagem. Então, agora, vocês estão vendo aí na colinha de vocês. Deixa eu te mostrar. Que é assim que parece a colinha? É assim. Vocês estão vendo, ó. Olha lá. Na sua folhinha. O que é que o menino está fazendo aí no bedroom? Olha, ele está no bedroom. E tudo que nós falamos tem nesse bedroom. É do menino bedroom. Tem cortina nesse bedroom. Tem abajur. Tem cama. Tem quadro. Tem mais o quê? Cômoda. Né? Então, nós vamos pintar o bedroom bem bonito. Pintando a cortina. Pintando o quadro. Olha o chinelinho dele, olha. Do lado da copa. Pantufa. É a pantufinha dele. Eu tenho pantufa. Bem bonito. Quem for terminado, pode começar a pintar a gage. O car que está na gage. Tem? Olha que legal. O pé fica quentinho, né? Não pode começar a pintar. Vamos lá. Olha. É? Então, hoje a gente está aprendendo o bedroom. Bedroom. Pode começar, Manuela, a pintar. Eu estou pintando o quarto e eu aprendi. Bedroom, que é o quarto. O Bernardo tem, Bernardo. A folhinha. Eu vou fazer o quadrado. Você tem a folhinha? Pode começar a pintar. O quadrado. Tem, não? O quadrado. Você não levou, não, a folhinha semana passada? Não? Olha na sua pastinha. A tia Tatá colocou para todo mundo. Você veio semana passada? Então, olha lá. Confere lá na pastinha. Bem bonito, caprichando. Pinta a porcina. Pinta o cobertor. O edredom. O cabelinho do menino deitadinho na cama. Eu pintei o cabelo dele de amarelo. De loirinho? Eu também. Eu também. Eu também. Eu também vou ser loiro. Loirinho? Você é loiro? É. Não é o mesmo bem. Olha, você é loiro. E eu tava loindo até o pé. Não, não. Eu tô loindo. Caprichado é ele. Eu acho que foi ele. Você é cacheado. Você é cacheado. Eu quero ter cabelo é cacheado. Mas mãe, a folha. É essa folha? Deixa eu ver. É, essa daí mesmo. Tá bom. Tá? É o bedroom. Bedroom é o quarto. E o edredo é a garagem. É pra pintar? Isso. Isso mesmo. A gente começou a estudar hoje os cômodos da casa. Que nós chamamos de house rooms. Tá bom. Vou pedir pra Lula. Hoje é o bedroom. O quarto e a garagem. Tá bom, Luísa? Bedroom é o quarto. Onde nós dormimos. Onde tem a nossa caminha. Onde a gente brinca. Onde a gente brinca com os nossos brinquedos. Onde tem os nossos brinquedos. Onde guarda, né? Os nossos brinquedos. Oi. Eu vou receber o meu vídeo lá no meu quarto. Olha. Na minha cama vai lá pra casa do mar. Ah. Pra casa do mar e do mar. Ah, entendi. Manoel, tá pintado? Eu vou pintar. Caprichando aí. Eu vou pintar. No capricho. No capricho. Isso, bem bonito Troca de cor Qual é a cor do guarda-roupa? Do guarda-roupa Qual é a cor da cômoda? Do lado da cama Chama criado-mudo Do lado da cama Criado-mudo Então a gente coloca Uma água quando a gente quer Dormir e não precisar levantar A gente coloca O abajur Para ficar aceso Uma água Um suquinho Então fica do lado da cama É? É? Isso Um enfeite Isso Pintou a cortina? Pintou? Isso Agora pode começar a pintar a gay Seu shaper É? É É Mas eu tenho que pintar o de cima É Vai 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 Mas eu terminei o espinal de cima Isso, agora pode pintar aqui. Vai pintar o farro, né? Não quebrou. Não quebrou. É. Não quebrou. Ah, tem outro. Ah, tem outro. Muito legal. Gostei. Achou, Bernarda? Olha que lindo. Pode pintar a letrinha da Gage também. Igual o Kalev fez. Kalev não, o Gregor. Igual o Gregor fez, né, Gregor? Muito lindo. Olha que capricho do Kalev. Agora pinta de baixo. Embaixo é a Gage, é a garagem. É, garagem. Não é só falta nada. Mas eu já não vou pegar. Ah, eu já não vou pegar. 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 E cadê? Eu já estou me entendo. Eu já estou me entendo. Vamos, Lívia. Vamos, Lívia. Que tal. Luísa, vamos, senão não vai dar pior. Todo mundo colocou o nome na folhinha? Oi, Landa. Landa. Eu já estou me entendo. 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 Ah, mas o abajur não pintou O pedacinho da cama não pintou O outro carro não pintou Olha quanta coisa sem pintar Bem bonito, caprichando Ó, da Helena Pinta o cabelinho do menino, Helena Dormindo lá no bedroom dele Lindo, lindo Hoje, então, nós começamos, né? Terminamos, semana passada Nós terminamos de estudar os school objects Os objetos escolares, né? E hoje nós começamos Ó, não pintou aqui, ó A letrinha Né? Ó, aqui, ó O guarda-roupa Oi? É o aniversário que tá quase chegando Olha Assim, ó Seis aninhos? Que legal Tá chegando Então vai ter um bolinho, né? Gostoso Um bolão? É, o tema do meu cristal Eu não sei ainda Mas eu acho que vai ser do Santão Ó Eu tenho a do Santão Que eu gosto O meu vai ser do arminharado É? E eu? Agora eu tenho um chico, né? Eu tenho um arminharado Igual naquele chico Na sala chega, né? Não Não Olha você Agora eu já pensei Qual vai ser Eu já mandando Na festa Vai ser do Unicórnio Ficou bonito? Não Já caiu Tá faltando aí Isso Nossa, Felipe Que lindo Pinta o quadro lá, ó Na parede direitinho Tá faltando Ó Que lindo A pontuca Não pintou Ó Lindo Ó Quem tá aqui hoje Na escola Semana que vem Vai tá online Então vai levar Essa folhinha pra casa E espinta aqui, ó No cantinho Não, vai deixar no fichário Vai deixar dentro do Fichário Não, mas é Deixa eu ver a sua Separada, né? É Tá separada E as outras? Acesse o outro? É Tá A minha tá tudo A minha tá no mercado Não Você pode levar Tá, Luís Aí você vai fazer Em casa Semana que vem Quem está online Vai estar Semana que vem Tá Isso, Manoela Lindo Aí você leva Semana que vem A gente vai estudar Esse aqui, tá bom? Leva pra casa Coloca lá Ó Lindo Olha que lindo Muito linda Maria Fernanda, né? Lindo, Maria Fernanda Manoela, no lugar Guarda dentro da Partinha É, mas não pode emprestar, não Guarda na partinha Quem já acabou Acabou? Então guarda Na sua partinha Porque semana que vem Você estará online Né? Então vai precisar usar Tá bom? Tá 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 Vamos lá Olha Liga Lara Sua irmã Ele é a Lara Então eu falei certo Meu nome é Lara Meu nome é Lívia Você está jogando tudo Então eu falei Falei Lara primeiro Depois eu falei Não, Lívia É Vamos lá Então, ó Mãozinha lá no alto Pra gente falar o quê? Vai Ó Que lindo Do Richard Vai Risses Ficis Ficou lindo o seu Do Lucas Fez, Lucas Mas o que vai fazer? Isso Lindo, Lucas Amei Vai Vai Sossu Tchau 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 Tchau, Helena Tchau 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 Agora, tá bom? Tá bom? Seu Gleis já tá vindo. Tchau, tchau. 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 Bom dia, galerinha. Como vai vocês? Como vai vocês? Eu preciso saber, hein? Como vai? Todo mundo bem, 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 bem? Bom dia, tio Violinha. Vamos lá, hein? Eu também. Eu também, bem, 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 bem. Vocês sabem falar outra língua? Não, não, não. Vocês sabem falar inglês? Eu sei, eu sei. Eu sei falar alguma coisa. Eu sei falar inglês, sabia? Não, não. Vocês sabem que eu sei falar inglês? Não, não. Inglês. Não, não. Vocês são as figuras, hein? Vocês são as figurinhas, hein? Vocês são as figurinhas, hein? É assim, as figurinhas. Fica em pé. Vamos ficar em pé pra gente acessar o nosso corpo, porque tá frio hoje, hein? Eu tô com frio. 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 Eu sou espanhol. Eu tô com frio. Eu tô com frio. Tiro que bate assim Ou se roube ou cantar A alma já vai começar Marca, marca da palma Tchau, 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 tchau Bato palma assim Bato palma assim Seja bem-vindo, amigo Como é bom te ver aqui Seja bem-vindo, amigo Como é bom te ver sorrir Com a mão no pé assim Mão no joelho assim Na cintura lá 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 A mão na cabeça assim Mão no pescoço assim Mão no ombro pra lá e pra cá Mão na barriga assim Mão nas costinhas assim Tralala lá 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 Mão no pescoço assim Mão na orelha assim Na barriga Tralala lá lá Mão na cabeça Mão no pescoço Mão na cintura lá no chão Mão no chão Mão no pé Mão no joelho Mão no joelho Mão na cabeça Cintura Joelho Cabeça Ouvido Pescoço Cintura Obrinho Costinha Bumbum Barriga Joelho Cintura Bumbum Cabeça Joelho Com a mão no chão Aê Sem grito Quem está gritando? Esse grito mora legal Senta lá galera Agora Agora Nós podemos fazer uma viagem virtual Uma viagem virtual Ah não, uma viagem Uma viagem mental Uma viagem da mente Uma viagem da mente Vamos pensar agora comigo Vocês já viram Existem Muitas coisas no mundo Não existe? Muitas coisas Vocês já viram falar No deserto? Já? Já? O que que tem no deserto? Areia Areia Camilo Pirâmide Pirâmide Vocês de casa Sabem também O que que tem no deserto? Eu não fui Moura 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 Areia Areia Camilo Areia Nossa Vocês são espertinhos Mão Eles são muito espertinhos Tem cacto Tem camelo Tem areia Cacto Camilo Senta aí Senta aí E vocês sabiam também Que tem guaraná? Não tem guaraná Então será tudo Ó Outra coisa Ainda tem um guaraná Com biscoito Tem galinha Tudo já tem água Hã? Nem que a bebê Que sabe Ali E a boca Oi, Mari Tem vento É, tem vento também Olha só Então Nós vamos fazer uma viagem Que vai ter Nós vamos passar por vários caminhos Mas somente imaginando Porque nós vamos cantar a música E fazer um gesto Paradinho no lugar Não se movimentar Porque aqui não tem deserto, né? Aqui não tem areia, né? Alô? Alô? Alô, eu posso falar Eu tinha o Marcelo E vou colocar uma areia aí Vintinho Trazer um camelo pra cá Pra assustar vocês Não, não, não Não, não Já pensou se um camelo Entra aqui na nossa sala? Ó, sentou Sentou Então Presta bem atenção Vamos cantar a música Vamos aprender a música agora Vocês querem aprender a música? Sim Vocês não estão acreditando Que tinha galaná, né? Que tinha biscoitinho Que tinha doutor Médico Tinha um monstro Tinha um monstro Ó, vamos lá Presta atenção Se você ouvir a música Vocês vão saber que tem Fui visitar minha tia em Marroca 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 Por visitar minha tia Por visitar minha tia Por visitar minha tia A prima roda No caminho eu encontrei O caminho O do lado No caminho eu encontrei O caminho Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Essa turma sua também Aqui, deixa eu falar uma coisa Vocês estão Não estou entendendo mais vocês Quando for no camelo É ondulado Fala assim Ondulado Ondulado Vou fazer o primeiro Primeiro Como é? Isso, vamos lá Por visitar minha tia Em marrom Visitar No caminho eu encontrei O camelo Vamos lá Boa Você O camelo Poder Pessoal, cura, essas crianças. Vamos lá. Vamos lá. No caminho eu encontrei o cabelo. Vamos lá. No caminho eu encontrei o cabelo. 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 No caminho eu bebi o Guaraná. No caminho eu bebi. No caminho eu bebi. No caminho eu bebi o Guaraná. Cadê o barulho do Guaraná? No caminho eu comi Um biscoito Que delícia, falei que tinha um biscoito? Comi um biscoito No caminho eu comi No caminho eu comi No caminho eu comi Um biscoito Hip hop Hip hop Ombulado Grupe, grup Que delícia Hip hop Vocês já lançaram? Hip hop Ombulado Grupe, grup Que delícia Que delícia No caminho eu encontrei O doutor Ai que doou No caminho Encontrei um doutor Ai que doou No caminho No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei O doutor Ai que doou Hip hop Hip hop Hip hop Ombulado Grupe, grup Que delícia Ai que doou Hip hop Hip hop Ombulado Grupe, grup Que delícia Ai que doou Hip hop Ombulado Hip hop Ombulado Hip hop Grupe, grup Que delícia Ai que doou No caminho eu sofri Um assalto Vamos lá No caminho eu sofri Um assalto Mãozoló No caminho eu sofri No caminho eu sofri No caminho eu sofri Um assalto Mãozoló Hip hop Hip hop Ombulado Grupe, grup Que delícia Ai que doou Mãozoló Hip hop Hip hop Ombulado Grupe, grup Que delícia Ai que doou Mãozoló Hip hop Ombulado Hip hop Ombulado Hip hop Grupe, grup Que delícia Ai que doou Mãozoló No caminho eu encontrei Uma galinha Pó, pó, pó No caminho eu encontrei Uma galinha Do caminho Encontrei No caminho eu encontrei Uma galinha Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop Ombulado Grupe, grup Que delícia Ai que doou Mãozoló Pó, pó, pó Hip hop Hip hop Ombulado Grupe, grup Que delícia Ai que doou Mãozoló Pó, pó, pó Hip hop Hip hop Ombulado Ombulado Grupe, grup Que delícia Ai que doou Mãozoló Pó, pó, pó No caminho eu encontrei Um monstro Caminho eu encontrei Um monstro Caminho eu encontrei Do caminho eu encontrei Do caminho eu encontrei Um monstro Ombulado 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 Grupe, grup Que delícia Ai que doou Mãozoló Pó, pó, pó Hip hop Hip hop Hip hop Ombulado Grupe, grup Que delícia Ai que doou Mãozoló Pó, pó, pó Hip hop 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 Ai, que fofo. Vamos lá. Pó, pó, pó. Que delícia. Ai, que dor. Mãos ao alto. Pó, pó, pó. Pó, 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 pó. Pó, pó, pó. Eu já sei cantar. Lá, lá, lá. Bato palmas tão feliz, muito bem vou te dar. Para a aula terminar. Bato palmas tão feliz, muito bem vou te dar. Para a aula terminar. Bato palmas tão feliz, muito bem vou te dar. Bato palmas tão feliz, muito bem vou te dar. Bato palmas tão feliz, muito bem vou te dar. E tal, bom soninho para vocês. Tchau pra vocês! Tchau! Valô galerinha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não fechou, não. Espera aí, Sofia. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto